Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Com Tiago, o futuro de Alagoinha, tá na nossa mão Tá na sua firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é seu chão Tá no sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo É nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Com Tiago, o futuro de Alagoinha, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na união Tá com seu povo, tá com quem quer o novo, tá com satisfação Tá pra seguir o crescimento, fazer um outro momento, é a sua visão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Com Tiago, o futuro de Alagoinha, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Com Tiago, o futuro de Alagoinha, tá na nossa mão Com Tiago, o futuro de Alagoinha, tá no coração